Eu estava aflito Em angústia e dor Mas veio teu amor E levou tudo embora Como reagir A tão graças o amor Se não entregando tudo O que tenho em teu altar O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistou O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistou O teu amor me alcançou Tornando-me filho teu Eu descansarei em ti